Natanzinho, Mundo da Música, o canal dos paredões Passei a noite pensando, quase que eu não durmo Que lá pra derrapada porra, tu sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, pro Natanzinho vai Passei a noite pensando, quase que eu não durmo Que lá pra derrapada porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, vai Natanzinho, chama, ó Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, vai pro Natanzinho, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, vê amor, devagarinho, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor, vai Fuge do cavaco, o alagoano estourado Vai, rei da batidinha, meu amigo Traz cachaça, cerveja, criscofe Veneno, o que tiver a gente bebe o Natanzinho Vai, rei da batidinha E eu passei a noite pensando, quase que eu não durmo E lá pra derraba da porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, Natanzinho vai Passei a noite pensando, quase que eu não durmo E lá pra derraba da porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, Natanzinho vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, que raba, minha filha Vem pra trás devagarinho, tá, amor? Vai, vem devagar Vai Valeu, meu parceiro Natanzinho, tamo já tem me chorado Que é pra bater no paredão, no paredão Toma, toma, toma Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Se tem gelo no copão, tu já sabe onde é que eu tô Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso eu não prometo, mas se me chamar eu vou Se quer cair com o popô, novinha, então cai Já que você duvidou do que eu sou capa De maceto depois do baile Toma, toma De maceto depois do baile Se quer cair com o popô, novinha, não cai Já que você duvidou do que sou capa De maceto depois do baile Toma, toma De maceto depois do baile E te make Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Se tem gelo no copão, tu já sabe onde é que eu tô Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso eu não prometo, mas se me chamar eu vou Se quer cair com o popô, novinha, então cai Já que você duvidou do que eu sou capa De maceto depois do baile Toma, toma De maceto depois do baile Toma, toma Se quer cair com o popô, novinha, não cai Já que você duvidou do que sou capa De maceto depois do baile Ai, já não vai ser De maceto depois do baile Toma, toma Ô, Macetão, dança novinha Dicando, dança novinha Dicando, baceta, baceta Dicando, baceta Ô, Macetão, dança novinha Dicando, baceta, baceta Rodrigo do CN, hit make Hit make Toma, toma Pujo do cavaco, o alagoano estourado Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha o casal do lado Com o chinúte boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria ser esse tipo de pessoa Nós somos dois princes E nunca serão felizes Eu tô com a sensação que escolhe errado Quem tá do meu lado Quando mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo o casal do peixe ou bebe junto Tem assunto da felicidade viva E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhe errado Entra do meu lado Quando mais eu saio e conheço mais gente Isso fica mais claro Todo o casal do peixe ou bebe junto Tem assunto da felicidade viva E a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já deu Eu tô com a doutora Luísa Barros Eu sou mais, sou mais eu não Sou mais a doutora Luísa Cada diazinho falando de amor Nós somos dois princes E nunca serão felizes Eu tô com a sensação que escolhi errado Quem pra do meu lado Quando mais eu saio conheço mais gente Isso fica mais claro Todo casal que eu Deixa o bebê junto tem assunto Tá feliz, beijado e linda E a gente só briga Briga, 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 briga Eu tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Toda vez que eu saio conheço mais gente Isso fica mais claro Todo casal que eu Deixa o bebê junto tem assunto Tá feliz, beijado e linda E a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já deu Eu tô com a supera forma Se o Natanzinho foi quem escolheu A Natanzinho Pugidocavaco.com Eita porra Ela não escuta o tréco, só se é o Will ou o Teto Ela tem muito bom gosto De Natanzinho Só quer saber de farra, maconha e som alto Um bateque pra cada país Cada uma com um horário Eu não sei qual o mais barulhento Se é o som da Uruz ou meu vazio Vai Natanzinho, balança Bota o Natanzinho na pegada do Natan O menino tá aí, sempre na frente Diário de um milionário O Natanzinho Você custa o cavalo Vou lá Ela não gosta de trap Mas custa o forrozinho Ela tem muito bom gosto Mas prefere o Natanzinho Oh, oh, vale Sem você beber pra mim Parece um deserto Se quiser vem com o Natanzinho Mas meu destino é certo Eu ando meio estressado Eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu não como mais no mercado Outro dia um avan deixou Uma marca de batom no vidro do meu carro O som do Natanzinho é um vício Meus vizinhos têm se incomodado Eles falam esse tal de Natanzinho Só quer saber de farra, maconha e som alto Um pateque pra cada país Cada um marcou o horário Eu não sei qual o mais barulho é do céu O som da Uruz ou meu O baseado tá aí Baseado em fatos reais Natanzinho, um jovem milionário Corbe, sai do seu Natanzinho aí, meu filho Vai, Natanzinho Natanzinho Alô, Teto Will É sempre com boa Nossa, ficou maravilhoso Essa alívia, a sua cura pra ressaca Alô, Zuzu Se mede Natanzinho junto Fala onde você quer me dar O que eu quero pra nós fazer Fala onde eu vou te levar O banco mesmo O marizinha pra ver o mar O que é conhecer Fala no vidro do PH Onde você quer me ter Fala onde você quer me dar O que é 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 o que o que é 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 Fala na conserva. Fala pra onde Eu vou te ver. Da atras e eu te pego, O que é que nós fazer? Fala pra onde Eu vou te levar. Fala pra onde Eu vou te ver. 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 Se sinta a vontade quando você quiser gritar O tempo não volta, então vamos aproveitar Vai, vai, vem, 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 vem. Aqui no fundo-sul a novinha me falou Eu quero putaria e os pias convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Parararara, parararara E aqui no fundo o suar na unha me falou Quero, quero putaria e os pias convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Parararara, parararara Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você não caga jacuzzi pelada Movimentando lentinho essa raba Toma, toma, lapada Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você não caga jacuzzi pelada Movimentando lentinho essa raba Toma, 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 vai, gatazinho Toma, lapada, vai, toma, lapada, vai Rebola no beledinho joga raba, vai, carai Toma, lapada, vai, toma, lapada, vai Rebola no beledinho joga raba, vai, carai É o Natanzinho Bota no balanço a baguncinha, baguncinha, Natanzinho Aqui no fundo do sul a novinha me falou Eu quero putaria e os dias convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Parararara, parararara Aqui no fundo do sul a novinha me falou Que eu quero putaria e o Natanzinho convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Pararararara, parararara Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você louca na jacuzzi pelada Movimentando lentinho essa raba Toma, toma, lapada Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você louca na jacuzzi pelada Movimentando lentinho essa raba Toma, toma, lapada Toma, lapada, vai Toma, lapada, vai Rebolando lentinho Vai devagar, minha filha Toma, lapada, vai Toma, lapada, vai Rebolando lentinho Joga, raba, vai, carai Olha na favela de vaga O som do último vão Vou brotar no baile bastardo Com o balanço a perfume Vou tá com a pipa dar um olhar Os amigas que tá bem a família PH Os amigas que tá bem a família PH Dá, 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 dá pra ela Dá, 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 dá pra ela Dá, 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 dá pra ela Chá, Natanzinho Voltou com tudo Ele tá incansável, imparável Calma, Natanzinho Vai devagar, meu filho Não precisa desse swing todo Bits, Bits Faz piranha, meu volume É que na selva dos O Natanzinho Bota Vou rolar na favela de nata O som do último volume Eu vou brotar no baile bastardo Vou usar o lança perfume Chama o libra da rolé Faz piranha, meu volume É que na selva dos Natanzinho Bota Os amigas que tá bem a É o dia cá É o dia aqui Os amigas que tá bem a É o dia aqui Olha os amigas que tá bem a É o Natanzinho e o Neymar Os amigas que tá bem a Vai mandar pra ela Vai mandar pra ela Vai mandar pra ela Ô esse menino no bens O Lucas Bens Essa livre é a sua cura pra ressaca Natanzinho e se mede juntos Alô, Brudu Tudo bom? Olha o swing aí, Duduzinho Alô, Prêmio Service É o salão de beleza do meu carro Ai, Natanzinho O Natanzinho voltou O menino tá aí Com swing Com balanço Alô, Iaga Raiz Iaga Raiz Natanzinho Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu desapego Se eu te nexo Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso então falar Tem que te machucar Eu só paro a sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem bala Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça Quando a empresa passa Eu vejo que eu amo Mas o dinheiro que ama E o milho é cavalo Eu vou precisar de uma sala É só poder chamar Atenção por toda favela Tô te esperando Já vou ler Mas eu amo ela Foi a minha distração Vai, minha filha Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nexo Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Olha, Natanzinho Natanzinho Bota no forró Balança Balança Vai, Natanzinho Alô, Felipe Amorim Alô Mas fala Quem que te machuca No safara, a sala Que te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem falar Eu tenho certeza Que sem me ficar sem graça Quanto Deus não passa Eu vejo que eu amo Mas o dinheiro que ama E o milho é cavalo Eu vou precisar de uma sala É só poder chamar Atenção por toda favela Tô te esperando Já vou ler Mas eu amo ela A minha distração E a distração foi a Anitta e Miami Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu fizer pego Se eu te nexo Eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu fizer pego Se eu te nexo Eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Ó, bateu a ressaca, amigo Ressa livre Ressa livre e cura a sua ressaca E deixa novo em folha Uh! Cé se pede, Natanzinho, juntos Gariguinha se comenda Carninhos Maia, gostoso Meu Natanzinho Prêmio Cércio É o salão de beleza do meu carro Pegar as tuas coisas E vem morar na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro, amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias E quase caímos Olha nós Nós somos humanos Sorrimos Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como nós Nossas mãos No mesmo volante Em direção É lua Em direção É lua Solando Falando de amor Libantes Alô, Patio Essa é a preferida Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias E quase caímos Olha nós, nós somos humanos, sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como nós, nossas mãos no mesmo volante, em direção à lua. Em direção à lua, eu quero que tudo seja como nós, nossas mãos no mesmo volante, em direção à lua. Em direção à lua, eu quero que tudo seja como nós, nossas mãos no mesmo volante, em direção à lua. Pixboguer. Joga pro vaqueiro, na frente do paredão, vaqueja de porro, essa vida eu não largo não. Joga pro vaqueiro, na frente do paredão, vaqueja de porro, essa vida eu não largo não. Se é mais um do José Ligado, você já sai de ter sucesso, ô canetário de ouro. Vem desse Danilis, representando a página, vaqueiro campeão, ô vaqueiro é diferente. Acredita, chama no protetor, eu vou desequilibrar. E a fama que eu não presto tá na boca das meninas, que eu sou cachaceiro, sou vaqueiro e nós domina. Putaria é certa, na frente do paredão, ela joga pro vaqueiro, ela faz a posição. Joga pro vaqueiro, na frente do paredão, vaqueja de porro, essa vida eu não largo não. Joga pro vaqueiro, na frente do paredão Vaqueja de porro, essa vida eu não largo não Tá nem aqui, viu? Bora, bora, bota o meu doce, meu filho